Os noticiários apresentam com cada vez mais frequência casos de golpes em deliveries. Por isso, hoje estamos aqui para debater esse assunto e explicar como se proteger desse tipo de crime, tanto para as empresas não sofrerem prejuízos financeiros, quanto para os consumidores não passarem por esse tipo de espécie. Aumente o volume e prepare-se para desvendar o mundo da fraude. Está começando o ClearCast, o podcast da ClearCast. Eu sou Jéssica Lima, jornalista da ClearCast, e para me ajudar nesse assunto, estou aqui com Jaqueline Teixeira, gerente de soluções da ClearCast, que faz parte da construção das nossas soluções para o público de delivery. Seja bem-vinda, Jaque. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Também conto com a presença de Yudi Kadomoto, Head de Fraude e Risco na iFood. Seja bem-vindo, Yudi. Obrigado, obrigado pelo convite a todos vocês da ClearCast. Acredito que ações como essa, de a gente fomentar essa comunidade de profissionais de prevenção de fraudes, não é só importante para os profissionais de prevenção de fraudes envolvidos nisso, mas também para toda a sociedade. Então, parabéns pela iniciativa e obrigado pelo convite. Muito obrigada, Yudi. Pessoal, o aumento de fraude nos aplicativos de delivery tem uma relação direta com o crescimento dos mesmos, né? E nós sabemos que os golpistas, eles se adaptam de acordo com a realidade para aplicar cada vez mais golpes. Pensando nisso, vocês podem nos explicar como estão sendo realizados esses tipos de crime e quais são as fraudes que mais dão dor de cabeça para os aplicativos? Bom, posso falar um pouquinho aí de que depois o Yudi vai poder complementar bastante? Bom, acho que a gente consegue ver, de fato, a fraude na tentativa da compra mesmo, né? Falando da fraude transacional. Então, um fraudador se passando por uma outra pessoa, tentando usufruir do produto, enfim, do bem adquirido para ele poder, de fato, ter alguma vantagem financeira, repassar, revender aquilo. E a gente tem também as fraudes que têm envolvimento de restaurante, de empregador. Então, existem algumas possibilidades, vamos chamar assim, fraudes que existem quando a gente fala desse segmento. Acho que o Yudi pode complementar um pouco mais, né? Legal. Obrigado. Acho que, como você disse, acho que tem três grandes entidades aqui envolvidas, né? A gente tem o próprio consumidor, né? Quem faz a compra mesmo, né? O nosso consumidor, nosso usuário do aplicativo. Tem o outro, que é o empregador, que é quem faz a ponte, né? Entre a loja e o consumidor e o próprio parceiro, né? E é, no nosso caso, o restaurante, mas pode ser qualquer outro tipo de loja que está fornecendo um produto. Então, são sempre as três entidades. E quando a gente fala dessas três entidades, a maior fraude que a gente vê acontecendo aqui, e acredito que no mercado também, é como você comentou. É a fraude onde o fraudador abre uma conta de forma fraudulenta. Seja com dados de terceiros, né? Então, dados roubados, ou através de dados que ele acaba inventando, né? Então, são dados que não existem e ele acaba inventando. Aí, por conta dessa fraude, né? Que acontece, essa abertura de conta fraudulenta, a gente acaba tendo outras derivações da fraude. Que é a utilização de um carnafonado ou um cartão roubado pelo próprio fraudador, ou um abuso de uma promoção. Então, seja qualquer uma dessas três entidades, se ele tem algum benefício, ele acaba criando contas de forma fraudulenta para abusar desses benefícios, que, em alguns casos, são as promoções. E o abuso de cancelamento, que acaba acontecendo também nessas três entidades, né? Tem um abuso desse cancelamento, prejudicando não só a empresa envolvida, mas qualquer um desses três, dessas três entidades. Deixa eu só complementar um ponto, que acho importante, é que, acho que a gente percebe também bastante, quando a gente fala do consumidor, né? Na tentativa ali, direto pela, tentando fazer um pedido, tem também bastante teste de cartão. Então, a gente vê, de fato, é um tipo de fraude bastante comum, né? De passar o valor mais baixo. Então, testa aquele cartão para ver se tem limite, para depois fazer uma fraude em outro lugar com valor maior. Então, a gente percebe também, nesse segmento, é bastante atrativo o teste de cartão. Certo. Falando em segmento, tem algum que sofre mais com as fraudes? Ou pode acontecer a qualquer momento com qualquer um? Bom, eu vou falar um pouquinho aqui, acho que o Guilherme pode trazer um pouco mais de informação. Basicamente, os provadores são muito atraídos por itens que são facilmente revendidos, né? Então, um que é bastante atrativo é a bebida alcoólica, que são valores até mais altos, e de fácil revenda, que não é perecível, né? Então, acho que esse é um item que tem bastante correlação, assim, com as tentativas de fraude. Mas, até hoje em dia, a gente tem cada vez expandido mais, né? Quando a gente fala no segmento de food, delivery, a gente também está entrando em mercados, né? Está entrando em farmácia. Então, com isso, vem cada vez itens de maior valor, até de mais fácil revenda, eventualmente perfume, lá em uma farmácia. Então, acho que tem bastante essa correlação de item que é de valor alto, de fácil revenda. Exatamente isso, assim, a gente tem uma alta concentração em produtos não perecíveis, né? Então, quanto mais perecível for um produto, menos a gente tem esse tipo de golpe, né? Então, bebidas alcoólicas, como é super pouco perecível, e tem uma falsa revenda, além disso, são valores bem altos, então a gente tem mais fraudes nesses segmentos. Como também você comentou, tem essa parte aí também de farmácia, que também tem fraudes aí envolvidas. E a parte de mercados como um todo, né? São produtos não perecíveis, também tem bastante. Mas, por outro lado, produtos mais perecíveis, como, por exemplo, uma curiosidade, comida japonesa, quando a gente fala de sushi e sashimi, tem pouquíssima fraude, porque é um produto super perecível e difícil de revenda. Então, a gente tem essa diferença, sim. Mas os produtores, como vocês sabem, também vão se adaptando. Então, já tem casos em que produtos com menor valor, que talvez até sejam um pouco mais perecíveis, isso também tem fraude envolvida. Porque ele está conseguindo conquistar consumidores que consomem, por exemplo, um lanche pela metade do preço. Então, ele está começando a criar já um arranjo um pouco mais organizado, para que ele consiga também ganhar dinheiro com os produtos mais perecíveis. Certo. Vamos supor que eu fiz uma compra. Fiz uma compra, mas eu não recebi o meu produto. Para quem eu devo recorrer? E quem fica com esse prejuízo? A vítima, o aplicativo ou a empresa? Depende muito do caso, tá? É mais recomendado que você entre em contato com o aplicativo, porque o aplicativo vai conseguir saber aonde está o maior problema. Na maioria dos casos, onde não tem nenhum tipo de suspeita que o cliente está envolvido com um golpe, com um crime, a gente faz o embolso. Então, isso é feito pela grande maioria dos casos. Mas a gente sabe que tem alguns casos em que o cliente é mal intencionado. Então, ele é um fraudador disfarçado de cliente. Então, a gente também tem que analisar. Então, cada caso a gente analisa. E nesses casos, alguma parte, geralmente, fica com prejuízo da própria empresa, do aplicativo. Outras vezes, fica com o restaurante, que é o nosso parceiro. Outras vezes, fica com o entregador. Então, depende muito do caso, de caso a caso. Então, por isso que todos os casos que chegam até a gente, é feita uma investigação para identificar onde o crime foi feito, onde o golpe foi feito. Certo. Agora, vamos falar um pouquinho sobre segurança. É claro que as empresas já estão mais ligadas nesse assunto. Então, o que eu queria pedir para vocês? Vocês podem, por favor, frisar a importância das empresas se protegerem e explicar qual que é a maneira de deixar o delivery mais seguro? É muito, muito importante ter um onboarding seguro. Então, no cadastro, quando o consumidor vai se cadastrar no aplicativo, é importante que a empresa se preocupe com evitar fragilidades no cadastro. Então, colocar uma senha segura, captcha, enfim. Hoje em dia, tem várias tokens. Então, cadastra lá o celular, recebe um SMS, digita o SMS no e-mail. É bem importante que tenha, de fato, a maior confiança de que quem está fazendo aquele cadastro, de fato, é o próprio titular do CPF. E, além disso, não só na entrada. Depois que entrar, é importante que, caso seja alterado algum dado, também tenha essa validação. Então, de repente, trocou o e-mail. Então, manda um token para confirmar a pessoa que quer entrar no e-mail, clicar no link, ou colocar aquele código no aplicativo. Essas relações, esses vínculos são muito importantes para a gente garantir que, de fato, é a pessoa que está fazendo. Então, se o fragador tem acesso ao meu telefone, ao meu e-mail, ele pode usar esses dados. A gente chama isso de fraude limpa, né? Que é quando o fragador usa os dados da vítima. E, quando o site não protege, quando a empresa não protege, não garante que aqueles dados estão em posse da pessoa que está fazendo, existem essas fragilidades, né? Então, se, de fato, manda o SMS, manda um token para o e-mail, a gente sabe que não só é a Jaqueline com o e-mail dela, mas é como ela confirmou, que, de fato, é ela que está fazendo aquele pedido. Então, é bastante importante esse processo na entrada e após a alteração também. Além da abertura de conta fraudulenta, que a gente comentou no começo, onde isso pode acontecer nas três entidades, né? Que a gente fala, né? Por aqui, é o cliente, é o entregador e é o parceiro. A gente tem também um movimento acontecendo e acredito que esse movimento não seja só em aplicativos de delivery, mas seja em várias instituições. Que é o fragador utilizando de gênera social, que é quando ele se passa por alguma outra pessoa, seja o próprio aplicativo, ou um restaurante, ou um entregador, e tenta enganar o cliente, ludibriar o cliente de alguma forma, e ele tenta, ao máximo, tirar ele da plataforma. Por quê? Na plataforma, a gente tem tecnologia, tem pessoas que estão cuidando da segurança, mas fora da plataforma, a gente não tem esse tipo de coisa. Então, a gente depende muito do conhecimento do cliente, do conhecimento do entregador, do conhecimento do restaurante. Por isso que eu vejo muito esse movimento do fragador do trabalhador, tentando ludibriar a vítima, e tentando fazer com que essa vítima saia da plataforma, fazendo transações fora da plataforma. Deixa eu até cumprimentar com esse ponto, que eu acho que é bem importante. Por isso que é muito importante que o consumidor final é só se comunique através do aplicativo, né? E não caia nessa de Ah, estou aqui, sou do restaurante, teve um problema no seu pagamento, o entregador vai levar a maquininha, você faz o cartão aí. É o tipo de coisa, né, que o Ed explicou, né, que faz parte desse golpe, né, de rede social, que está acontecendo bastante, e a gente não pode cair nessa. A comunicação é via aplicativo, não passa maquininha, se a gente apagou o cartão online. Então, toma bastante cuidado com essas abordagens estranhas que podem acontecer. Eles são bem profissionais e pode parecer bastante que é verdade, mas não é. Sim, e até mesmo o pagamento, né? Quanto mais você conseguir manter o pagamento dentro do aplicativo, mais seguro você vai estar. Então, qualquer tipo de contato que você tiver falando Ah, não, tive algum problema, seja na entrega, seja no restaurante, você vai precisar pagar uma taxa adicional, isso não é prática de, acho que nem Guaipu, de nenhuma empresa de delivery. Então, sempre o pagamento tem que ser feito dentro da plataforma. Certo, pessoal. E para fechar com a chave de ouro, eu queria ver se vocês querem deixar algum recado ou dar alguma dica extra para os consumidores para eles não caírem mais nesses tipos de golpes que podem ocorrer no delivery. Ó, eu acho que vou tentar algumas dicas, né, pensando no consumidor. Então, é importante na hora de fazer um cadastro, as pessoas cuidarem de colocar uma senha segura, né, não colocar o básico, né, data de adversário, coisas muito fáceis de serem invadidas e também não usar a mesma senha em vários lugares, né, porque eventualmente a gente ouve falar de vazamento de dados e aí eventualmente alguém pode conseguir ter acesso aos seus dados e invadir a sua conta. Então, eu acho que isso é um ponto bem importante, né, da gente cuidar muito do nosso cadastro, né, usando os dados de uma forma mais protegida possível, não emprestar a senha, enfim, não fazer isso, né, para não deixar de fato exposto os seus dados por aí. E, né, quando a gente vai para esse lado de eventualmente cair no golpe, então, é importante ter esses cuidados, né, de não fazer um pagamento presencial, seja concentrar de fato o pagamento online, como o Yuri acabou de explicar. E pensando, né, nas empresas de delivery, é muito importante ter um antifraude, né, uma empresa parceira ajudando nessa avaliação, né, como o Yuri explicou, tem várias camadas de proteção que é importante, a gente está olhando o âmbito da fraude. E isso não é uma coisa fácil de fazer sozinho, né, então, estar com um parceiro que está olhando o mercado, que entende o movimento de fraude que está acontecendo é muito importante para conseguir, de fato, estar junto de uma empresa parceira enquanto estiver acontecendo um golpe e aí a gente conseguir ter informação para barrar aquele golpe e não seguir caindo, aprovando uma transação, um cadastro de alguém que, de fato, é uma fraude identificada no mercado. Então, para consumidor e para empresas eu acho que são essas as dicas que eu fecho aqui. Legal. Eu acho que, tentando complementar um pouco, porque foi bem completa a resposta, acredito que o consumidor ele não pode, não pode achar que o trabalhador ele é um cara que não é instruído. O trabalhador é um cara instruído, então ele vai cometer a fraude, ele vai tentar de ludibriar, seja por telefone, seja por WhatsApp, de uma forma profissional. Então, ele vai se passar por essas empresas. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esses contatos, principalmente fora da plataforma. E alguma vez que você acaba identificando que foi vítima de algum tipo de golpe, entrar em contato o quanto antes com o banco que você está utilizando, do cartão que você utilizou e a própria empresa que está fazendo o delivery. No nosso caso é o iFood, mas tem outras empresas também. Então, é super importante essa velocidade de você entrar em contato, relatar o seu caso para que a gente consiga agir, todas as pessoas envolvidas nesse arranjo conseguem agir de uma forma mais rápida possível. E falando um pouquinho sobre os profissionais de prevenção da plataforma, acho que um ponto super importante é que a gente não consegue fazer tudo sozinho, sabe? Se você cair nessa armadilha de tentar fazer tudo sozinho é o começo do fim, né? Porque, primeiro, internamente. Internamente, você vai ter que fazer parcerias muito grandes com outras áreas dentro da empresa, seja dados, seja produto, seja tecnologia. Então, você vai ter que agir em conjunto. atendimento também é uma área super importante para agir em conjunto. E, fora, estar conectado com maior quantidade de profissionais desse segmento, seja através de mentorias, seja através de encontros ou seja através de própria parceria com algumas soluções de mercado. Isso é super importante também. Certo, pessoal. Bom, muito obrigada pela participação de vocês. Foi de extrema importância esse conteúdo compartilhado. Obrigada, pelo convite. Foi ótima conversa. Obrigada, pessoal. Valeu, Yudi. Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite. Um grande prazer participar desse podcast. Espero que a gente consiga trocar mais ideias e que sejam primeiros de vários. Um grande abraço. Então, muito, muito obrigada mesmo, pessoal. Gostou do episódio? Tem alguma dúvida ou sugestão? É só mandar para comunicarão arroba clear.seio. Até a próxima. Clear Seio. Intelligence to move. E aí E aí E aí E aí